Salve galera, aqui é o Cane Talks, estamos em mais vídeos de Gran Turismo e essa vídeo de volta é Novo Green, só que estendida, com a pista de Fórmula 1 dela, já é a penúltima corrida. Aí sim é outro Enduro, se é aquela corrida 8 minutos, as daí devem dar uns 10. E Enduro não é para qualquer um, se pesquisar sobre 500 milis de Indianapolis ou 24 horas de alemã, já sabe como que é pesado um Enduro. E foda Rose. Tchau, que era! Música 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 Não tem segundos acredito que realmente esta parte da pista é o lugar para a F1 Música Que existe a pista final também Música 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 nossa quase, quase 10 minutos de pista, tem que ter resistência mesmo para fazer essas endures nossa imagina se fosse 24 horas como é feito em Le Mans, aí é para poucos mesmo, espero que tenham gostado galera espero que tenham gostado, no que me acompanhando até aqui, já que esse programa de visual já vão me despedindo também e vem de série nova também, já em 2018 mesmo, espero que tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de dar like, se inscrever e nos vemos no próximo vídeo